Ó, tamo aqui agora, vê. Vê que em vida ruim da porra nós tá aqui, moleque. Tá rapaziada aqui, ó. Lipe, já tem alguém. Salve! É de suicida. Mateus do carro. É de nepsicopata. Cabinho Gaze. É, que já é que vai ter um papo aí que derrota aqui. Vai, vai, vai. Soa, ué. Quem segura aqui no meu pau? Esse bicho aí, ó. Bora ver. Poxa, é minha, mano. Segura aqui no meu pau. É tu, ué? Então, deixa eu fazer pra ele. É, meu. Tu joga até ele. Saiu o caralho. Tu suicidorme, né? Vai tomar no c***. Filma aqui, ó. Eu vou usar esse não. Vejam como o Lucas pega no pau. Ele leva aonde? Como é que faz assim, né? É, finge que tá levando. Piripiri. Piripiri. Use mais frango. Quanto bons, diz aí. Quem é que o tempo tá? A catorze. Falta oito. E eu vou colocar um, vou botar disso. Sou eu agora. Para, menino. Vem, sai, corre o percalo Vem que vida ruim Bicho, olha a bola Vai Ei, cara de... Cara de caraqueja Cara, ei Depois que me ensinou a melhorar esse negócio É, bicho é bom pra caralho, velho Bicho, joga com o encoroco, eu tava bebendo Ei, ei, não Vai Bicho, dá pra jogar Dá, dá Dá pra se no perno, velho Ai, ai Se eu não filmasse isso Pegou Pegou Se eu não filmasse isso Pô no teu ar e entrou, velho Ó, que emp善 sou eu aí Que emp善 sou eu aí, família Quem emp善 sou eu? Que emp善 sou eu, quero jogar esse joguinho aí É mágo É fim de quanto eu me estejo com a minha hora É, eu falo, mas de graça Se fala, a ideia desse jogo É fazer gol Seguinte, agora só no perno deitar na bola É fazer gol ali, ó Ah, tô vendo, tô vendo Olha lá Tá de sono, não tô reagando Eu faço a meizinha lá de casa Eu faço também Oooooooooooooooooooo Perdeu? Perdeu sou eu Nossa, mas não tá, cara. Ai a doida aí no buraco Tá bom, 9 já, 9-9 É com o que gol? 10, nossa Tô muito ruim, Tavinho Tá muito fácil aqui Toda vez só pega as piores Tá muito fácil, com o remonguinho tá muito fácil É bom, o gole tá fácil Vai, vai, vai Vai lá da XRE Só pega as piores, cara Vai. Não, tem bola aqui pra você botar. Devagar, vamos bater naqueles. Batei na câmera. Tá ruim, pô. Dispensa. Quem vai agora? Quem vai agora? Deixa eu ver. Vai, cara de baixo. Joga-se, já? Já. Vai, Teteu. Mateus do Grau. De fato. Do Grau não tem nada, mas tá de boa. Dispensa, pô. Eu ia morgar o vídeo aqui. Ninguém bota a bola lá no bagulho. Tem que gravar uma bagueta ajudando. Edney agora. Não, Edney tira onda, pô. Diz aí qual vai ser o jogo agora. Diz aí. Qual vai ser a bola da bagulho? Tem que virar pessoal. A verde. A verde é? É ela mesmo. Vai. Chega, chega, chega. Não, não. Só porque eu tô filmando. Twing Life. Twing Life, vai. Twing Life nele. Twing Life. Twing Life, vai. É, pra... Esse bicho é da favela, velho. Cara de monsego. Vai. É, por que ele quer jogar o Big Bug no peito? Mas dá, pô. É, por que ele tá viajando na bola? Ei, mano. Parece mentira, Dredo. A gente dá pra isso mesmo. Dá, pô, dá. Eu quero nem jogar, mas... A gente tá nem jogando. Ópa aí, ó. A menina jogando sozinha ali, pô. Os dois com a comida. Ópa aí, ô. Botou outra, pô. Botou outra. Não, replay, replay. Eu não vi não. Volta. Duvido botar alguma agora. Eu duvido. Duvido. Eu tô a puta de Lucas que botar. Eu tô a do tabio. Eu vou aguentar uma nessa aqui, ó. Vai, moleque. Vai. Complicou agora. Ah, 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 ah. Quer que eu vá agora? Quer que eu vá? Eu tô jogando demais. Vá, se bora. Se quiser que eu vá, eu bolo, galera. Qual? Quase, quase, quase. Agora eu bolo. Faltou pouco. Vai, botar porra nenhuma mesmo. Porra, foi errado era passado. Nem prazo pra filmar, relaxa. Olha aqui, olha. Olha quem vai fazer o gol primeiro. Vai, Vitória! Vai, Vitória! Vai, Vitória! Quando anima, quando anima... É porque ela só defende ali a barragem. Olha, bagunça aí. Despeça, despeça, despeça. Quem é agora, Matheus? É, Vitória. Vai, mano. Tá pegando. Bora também, ó. É, é. Sou eu? Tu joga duas vezes seguidas? Não. Eu tô só filmando aqui, mas não é fã, né? Os caras jogando iam me fudendo, né? Ó, vai ser a esquerda, não vem só agora. Pode filmar, vai ser a esquerda. Tá dois caras, pô. Ah, dois caras. Vai molir a esquerda, não vem só. Ele tá faltando um giz aqui. Pra quê, pô? Tinha botou dez bolas pra dentro. Tá desculpindo falta do jeans agora. Bora, bora, bora. Ih, bicho. Ah! Foi quase. Vai, vai! Desse jeito. Tá com uma bolinha do piquitão, né? Vai ficar aí. Eu tenho duas aqui, quer bolinha? Esse é o que? Essa porra é boa. Aí, ó. Ei, ei. Espera aí, meu irmão. Ei, bota o Totó, bota o Totó. Ah, moleque, é o Totó agora. Oxe, por quê eu banquei esse bagulho aqui, doido? Cansei de ganhar, agora vai ser o Totó. Oxi Me vestiu ruim do cara aí Vai os dois contra eu Sem estresse, pô Quem vai filmar? Volta aqui assim, ó Relaxa, eu não vou querer filmar Eu ganhar, não Relaxa, relaxa Então é isso aí, mano Tamo aqui, ó Vem, vem, mano Já, já eu volto Beleza? Fala, valeu Fui